A gente antecipa a nossa agenda cultural pra hoje, véspera de feriado, que é considerado um verdadeiro sextou pra muita gente. Minuto On com o João Brandão. Boa noite, João. Boa noite, Pablo, e a você que nos assiste. Hoje eu vim antecipar a agenda cultural, afinal amanhã, 12 de outubro, é feriado e tem muita coisa pra fazer na cidade nos próximos dias. A programação já começa hoje com a Farra do Ferinha, evento que vai reunir cantores Nadson Uferinha, Tarcísio do Arcodeon e Devinho e a banda Parangolé, na Arena Fontenova. Também tem Gil Moraes no espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, levando muito samba ao público presente. No sábado, Gustavo Lima traz o Boteco para o Parque de Exposições da capital baiana. O embaixador vai convidar Simone Mendes e Eduardo Costa para conferir toda a agenda cultural. É só acessar guaratuon.com.br. Volto com você, Pablo.